Nada é a mesma coisa, mano, tudo muda Ele só fala demais, minha Glock deixa mudo Porque dá dor de cabeça, mano, eu fico tanto Quando eu tô fora dele, fico perigoso Eu tava bem até os pensamentos começam a me iludir Nada que é bom sempre dura pra sempre E eu demorei pra descobrir Quando eu tava no baixo do baixo Não tinha ninguém nem pra me ajudar Só tinha prank no meu radar Tudo que eu fazia era abusar Tudo que eu fazia era cantar Era rima, fazia tudo menos me matar Fazia tudo menos me entregar Work no avos Nunca vai voltar Eu prometo que isso não vai voltar Eu prometo que isso não vai acabar 26 de março Eu troquei de bicho e eu nunca voltei Pego racks o dia inteiro Eu nunca cansei Sei que eu vou cansar, isso sim Sei que ela vai me dar, isso sim Tudo que eu quero só vem pra mim Pra que reclamar? Cês não tem nada pra agradecer Não tenho sentimentos, só adeus tenho a temer Visionário Consigo rimar em qualquer beat Minha fanbase veio da gripe Mas não importa Nada é a mesma coisa mano todo mundo Ele só fala demais, minha glock deixa mudo Por que a dor de cabeça mano eu fico tanto Quando eu to fora dele fico perigoso 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 Fora do parque Fico perigoso Eu não sei esquecer de mim Vou aparecer Pra te lembrar que eu sou melhor que você Da luta de ouro Eu não vou vender Da luta perigosa Querem me prender Não vou desistir porque eu não sou você Não vou me matar, tem beleza em viver Ainda tem muita coisa pra fazer Ainda tem muito pra aprender Ainda tem muito pra aprender